Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, roubaram a moto do Canidia! Para, 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 cusão, cusão, roubaram sua moto, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, cusão, vamo aí, vamo aí! Cadê o Cássio? Cássio? O Nijão tá demorando muito, acho. O Nijão tá demorando muito, mano. Tô até aperreada aqui já, tô meio ansioso. Vamo trollar o Canidia mais uma vez, fingir que pegaram a moto dele. Manda, 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 manda! Nossa, mano! Vamo fazer a vingança agora? A vingança, né? Vamo guardar a moto ali na casa, certo? Demorou. Vamo fazer agora. Vamo fazer agora. É, mas se quer que a mano tá gravando, vai dar uma goela, né? É, e deixa gravando pra você, Marcelo, entendeu? Vete em marcha. Rapaziada, é o seguinte, fala aí, Cássio, o que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que pegaram a moto do Canidia, né? É, rapaziada. Moto dele nova, essa daí, o AXRE 2021. E ele trolou você já e trolou o Canidia. Trolou todo mundo aqui. Trolou todo mundo. O que que vai ser agora, mano? Já vamos ali, ó. Consegue ir andando, gravando? Demorou. Nós vamos ir da casa ali, ó. Vai tocar a moto dentro de uma casa, vai fingir que roubaram a moto dele. Olha o que nós já fizemos aqui. Ó, empada da bala, você não leva, né? Da hora, velho. Se ele ver o Tavares que me levou no Marcelo, ele já vai ganhar combinado. Isso. Você não vai dar nada. Então pega a sua moto e vamos ali, ó. Vamos mostrar onde nós vamos guardar a moto. Marcha, marcha. Caraca, mano. Ah, vamos meter o louco pra cima dele, né, família? Ele meteu o louco pra cima de nós. Agora é a nossa vez. Mano, ele vai ficar doidão, hein? Vai ficar doido. O Cássio vai guardar a moto do... Nossa, meu freio tá uma bosta, mano. Nossa, mano, que fita. Peraí, 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 Cássio. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou gravar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui ele vai ganhar ou tudo? E pior que não dá pra pôr ele pra dentro, né? Não dá, mano. Ah, dá cima, só coloca cima. Dá cima, só coloca cima. Peraí, mano. Não dá pra colocar ele pra dentro, né, Favates? Só se não expor mais madeira aqui pra... Quero ver a reação dele, mano. Tá doido. Não vai dar não, mano. Ó, a moto sobe aqui, caralho, essa moto aí, ó. Só não vai passar pra lá, mas daqui já que escondidinha, ó. Vou colocar ela aqui dentro, mano. Não, aqui fica mais da hora, aqui fica mais da hora. Não, o noturno ele vai ver fácil. Aqui mesmo, porque no mato não vai dar, porque senão vai zoar. Pera, 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 pera. Volta aí, ajuda ele aí, Marcelo. Ajuda aqui, Marcelo. Eita, zica. Zica, mano. Puta. A boca deu ruim. A tromagem deu ruim. A tromagem deu ruim, velho. A tromagem deu ruim, velho. Vem cá, meu parceiro, nós vamos pegar ela aqui. Vai. Vai, 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 vai. Um, dois, três, e 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 vai. Vai, vai. Um, dois, três, e vai. Um, vai. Vai. Não, não, não. Agora vai dar coisa. Pega nas bengalas, pega nas bengalas. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado com o cartelinho. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita. Pontei a mão no escapamento, mano. Mano, aqui, dá pra pôr aqui dentro, velho. Oxe. Vai subir o saque, mano. Vai subir aqui também. Será, mano? Oxe, mete em marcha, mano. Hã? Já tá na merda mesmo. Já tá na merda. Segura a moto, que se cair aí... Vai ter do outro lado, vai vazado. Não. É nada. Nós põe atrás. Eu vou para o estandecer para aquele barranco, ó. Tira a chave da cozinha. Entendeu? Deixa o corredinho aí. Vê a tua papazinha. Não, não é a papazinha. Não. Ali na frente tem uma entrada, ó. Não tem? Mentira. Tem. Tem. Cara... Olha aqui, ó. Nossa. Nossa, os caras vêm cagar aqui, mano. Você é louco. Não, dá para passar, dá para passar. Vai, vai, vai. Consegue? Vai. Vai ter que ir lá na frente puxar a frente não. Não vai pegar. Cuidado. Cuidado. Deixa eu pegar você, tá? Espera aí. Deixa eu ajudar aqui, ó. Pega a linha lá na frente que eu vou... Eu ajudo aqui o Matheus. Pegou lá na frente. Tá bem. Não, mas tá escondendo essa moto que ele vai para tirar daqui. Certo. Vai. 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 Aí, ó. Joga essa roda para lá. Deixa ela atravessada aí, ó. Deixa ela atravessada dentro do buraco mesmo. Hã? Ela não vai ficar aí dentro do buraco. Consegue, Matheus? Vai, vai. Já era. Deixa aí. Deixa aí. Ixi, calma. Onde que vai com o pezinho? Pegou? Vai. Se ela cair no buraco já era, filho. Não. Não tem problema não, filho. Tem não. Ó. E agora que... Ó, você que vai me coisar. Já? Quem vai ficar aqui? Vocês dois. Vamos ficar aqui nós dois? Marcelo. Fica na posição que vocês filmam ele, que ele veio com vocês. Mas vou... E minha moto? Não. Faz lá para trás. Deixa eu pegar minha moto então. Deixa eu pegar minha moto. Matheus. Matheus vai me ajudar agora. Pega minha moto. Pega minha moto lá, Marcelo. Tá lá, tá lá. Tá no neutro aí. Você achou não, não, né? Não, não. Ele chega aqui e vê a reação dele. É. Eu vou estar gravando. Vamos ver agora, hein, rapaziada. Como que vai dar esse, hein, mano? Vamos ver como que vai dar esse, hein, mano? Agora, hein. Vamos interpretar, hein, meu parceiro. Eu tenho que chegar. Cusão. Roubaram a moto, mano. Roubaram a moto, cusão. Cusão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Roubaram a moto do Canidia. Para, 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 cusão. Cusão, roubaram sua moto. Vamos aí, vamos aí. Ai, 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 ai. Alguém tem um conhecimento aqui. Pegaram a moto dele na minha mão, cusão. Vamos aí, cusão. Vamos aí, vamos aí. A chave da moto, cusão. Cusão, os caras me tomaram ali embaixo agora, mano. Com a moto do Canidia, cusão. Tava eu e ele ali, dois caras grudou, mano. Descendo aqui, mano. Roubaram a moto da minha mão lá embaixo, mano. Ai, caralho. Foi pra lá, cusão. Tá chegando, hein, rapaziada. Começando. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Os caras me grudou aqui, ó. Não, grudaram aqui. Grudou aqui, cusão. O que você tava fazendo aqui, desculpa, eu dar. Cusão, tava eu, mano, ali, ó. Nós ia tirar um peguinho aqui, tá ligado. Ia subir aí, aqui, amigo. . . . Caralho, cuzão, eu te dou outra, viado Fica tranquilo, mano, mano, eu venho da minha moto e te dou outra Bateram nem nada, né Cuzão, eu venho da minha moto e te dou outra Fica tranquilo Tá, cuzão, e agora, mano? Vamos ligar pro seguro, tem final aí? Vamos ligar pro seguro, mano Tem, cuzão Tem seguro, viado, já? Puta, que sorte, mano Puta, cuzão, não acredito, mano Porra, mano, nem a dona moto Você sabe, mano, né Não sei, é, mano Vem que se chegou Vem que se chegou Não deu pra fazer nada, mano O mano meio assim, tá ligado Já logo, que me deu assim O mano já veio assim Já atravessou a moto de frente aqui Mas, mas vai ser Cheirão de bicho Nossa, tem um banheiro químico aqui Mano fedorento, mano Cê tá louco Esse cara tá ali, ó Metendo o louco pra cima do canídea Tá em choque A moto não tinha nem placa, mano Não tinha não Não tem, né Ele tá como? Duzentos KM Duzentos KM rodado Será que ele vai ficar bravo, mano? Não, ele vai ficar bravo, mano Ó Olha a bichona aí, ó De tocada Nada, mano Nada Ó, nós buscou Nós buscou a moto quinta-feira, mano Buscou a moto quinta-feira, mano Não, cuzão Cê acha que os caras vão guardar a moto aí, viado? Não tem nada, pô Hã? Não tem nada, pô 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 Não tem nada Não tem nem marca de moto aqui, viado Nada Não tem nem marca de moto, viado Aqui, ó Tô com a chave aqui, ó A moto tem 200 KM rodado Hoje nós pegou o Canidia pra... Pegou na cruz Ó Cadê os caras? Não tem não, viado Tem nem marca de moto Se tivesse aqui, nós ia ver, viado Cara, eu não tô acreditando, viado Porra, cuzão Tô mal chateado, mano Ah, vacilão Não é gostoso E aí, viado Tá aí, mano, filhão Tá aí, só, gente? Aí, papai Olha o mandrelhão aí, ó É, ficou com o cozinho na mão agora? Já 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 Vai, cuzão, você tinha acreditado, ou não? Tinha, você é louco? Falei, mano, eu tava de boca Eu conheço o Canidia, cuzão O Canidia é o que ele está nervoso Tá ligado A toca dos mandraks Toca dos mandraks Mas os caras não devolveram a chave, mano O Canidia, quando fica nervoso Ele não consegue, é, falar Ele fica, fica querendo dar risada, mano Fica gago E aí, meu parceiro Ficou em choque, pai? O cara te contou, né, mano? Perdeu a XR em 2021, mano Ó, quantos quilômetros tá? 200 Canidia 200 e 3, mano Você é louco, roubar, mano Pessoal, perdi a mão Eu sei como ele fica nervoso, cuzão Ele fica nervoso, ele não fala, tá ligado? Ele fica querendo dar risada Ele fica meio assim, mano Ele tava em choque, mano A primeira coisa que os caras fazem é dar grau Quando eles pegam uma moto, roubada Foda, hein, mano Sério, família Então, se tu faz uma colagem aí Esse cara só vive zoando nós Chegou a vez dele se foder Vai ter volta? Vai ter volta? Tchau, tchau, tchau